Pra impressionar a sua visita com essa salsicha recheada, vem comigo que eu vou te mostrar como que faz agora. Eu tenho aqui 600 gramas, tá? Mais de meio quilo. Vou rasgar, joga ela aqui no bol. E assim, o que nós vamos fazer? Eu não quero essa parte aqui que tem esse velcro aqui. Velcro é uma pele, né? Eu só vou querer a carninha de dentro. Então a gente vai fazer assim, vamos tirar todinho. Vamos tirar aqui só a carninha da linguiça. Olha só, faz assim, ó. E aí você tira toda a pele. Pode ser a linguiça assim inteira, pode ser aqueles gominhos que a gente compra aquelas no mercado. E assim eu vou tirar tudo. Ó, só ficou langainho. Langainho você joga. A linguiça não tem couro. Com as minhas mãos, que elas estão devidamente higienizadas, eu vou pegar assim, ó, e misturar toda a linguiça. Hum, essa tá cheirosa. Ela já vem temperada. É linguiça com alho. Nossa, muito top. Aí você vai pegar um pedaço assim, ó, coloca aqui e em cima no saquinho. Esse daqui foi do mercado, pessoal, que eu trouxe o tomate, a batata, ó. E aí a gente vai apertando assim, ó, aperta, vai abrindo ela com as mãos, amassando. Deixa eu pegar mais um pouquinho, coloca aqui, coloca ali, ó, e vai abrindo ela. Coloquei essa primeira parte aqui, pessoal. Eu tenho aqui queijo mussarela, que eu vou colocar no meio e vou colocar bastante. Aqui tem uns 100 gramas, mais ou menos. Então eu vou abrir, distribuir aqui por igual, bonitinho. Vou pegar essa outra parte e abrir, ó. Já tá aqui, ok. Aí você vai pegar essa outra parte aqui em cima, dá uma apertada assim, ó, põe aqui no meio. E nós vamos fechando, ó, toda ela. Joga aqui por cima, vai pegando aqui a lateral e escondendo o queijo, ó. Ele não pode aparecer. Quando você chamar a visita, você vai tá lá na churrasqueira mexendo a linguiça, né? Mexe a linguiça pra lá, mexe a linguiça pra cá. E o convidado vai falar, meu Deus, que tanto que ela mexe naquela linguiça. Quando eles virem o resultado que você for abrir e cortar, aí eles vão entender por que tanto que você tá mexendo na linguiça. Só que agora a gente tá aqui cobrindo, ó, escondendo a mussarela. Eu vou pegar aqui a ajuda de uma faca e vou modelar fazendo isso, que é melhor. Modela aqui, ó, modela aqui na lateral. Olha, tô conseguindo deixar um quadrado. O queijo já tá escondidinho aqui. Vou abrir assim, ó, dar uma apertadinha pra que ela não fique muito grossa. Prontinho, tá bonitinho, ó. A nossa churrasqueira, o Guel, que é um churrasqueiro aqui de mão cheia, já ligou pra mim? Obrigada, Guel, meu de ouro. Já tá quentinho aqui, Guel. O que é que nós vamos fazer, ó? A gente vai pegar aqui, que ela cabe na minha mão direitinho, Guel. E nós vamos vir aqui na churrasqueira, vou pegar com as duas e vou virar assim, ó. Ó isso. Vou deixar aqui essa parte de baixo dela assar, pra depois eu virar pra assar aqui a de cima. Então deixa ela aí, que a natureza vai seguir seu curso. E isso daqui tá muito cheiroso, muito gostoso. Agora a gente vai cortar pra vocês verem o milagre que aconteceu. Olha aqui o queijo já em cima, ó. Meu Deus do céu, Guel, olha isso. O queijo se espalhou todinho pela nossa calabresa. E ó aqui, eu vou apertar pra vocês verem o queijo, ó. Nossa! Olha aqui, ó, queijudo. Olha aí, olha isso daqui. Eu vou cortar aqui, ó, no meio pra vocês verem o recheio, ó. Olha isso aqui, ó. Aperta, ó. Isso aqui, não... Olha isso aqui, quando eu vou apertar pra cortar, Guel, olha. Sai tudo. Isso aqui no pão com vinagrete, minha nossa senhora. Olha isso daqui. Bora, ó. Vou pegar aqui, separei. Olha isso como tá gostosão, Guel. Olha. Sério, meu, eu tô salivando aqui, que é o cachorro louco. Vou cortar aqui um pedaço, ó. Olha isso daqui, ó. Olha, ó. Olha. Quem, Guel? Ué, eu quero. Volta aqui, ó. Então, pessoal, francamente, ficou, ó, supimpa. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Olha isso. Beijinho, beijinho. Vassourinhozinho. Ah!